Ó pai, repreendo toda essa miséria, tira de nós tudo que ofusca Estamos em guerra, então ore, dobre o seu joelho e vai pra luta Que o Senhor Jesus nos acompanhe, ontem com os meus pés descalços Lembrei da fome que maltrata muita gente, chorei ao ver criança até passando sede E essa mídia venda e não fazendo nada, nas orações minha rainha E eu tomando água com farinha, pra ver se a fome cessa e pela fé confesso a Deus Que o dia vai melhorar, vai melhorar Tristeza, rala pro lado de lá, riqueza, ele é o dono do ouro e da prata Em várias casas a pobreza, mas nunca falta a certeza Que o meu Deus lá de cima nunca falha, rala pro lado de lá, riqueza Ele é o dono do ouro e da prata, em várias casas a pobreza Mas nunca falta a certeza, que o meu Deus lá de cima nunca falha É Oh pai, repreendo toda essa miséria, tira de nós tudo o que ofusca Estamos em guerra, então ore, dobre o seu joelho e vai pra luta Que o Senhor Jesus nos acompanhe, ontem com os meus pés descalço Lembrei da fome que maltrata muita gente, chorei ao ver criança até passando sede E essa mídia venda e não fazendo nada, nas orações minha rainha E eu tomando água com farinha, pra ver se a fome cessa e pela fé confesso a Deus Que o dia vai melhorar, vai melhorar Tristeza, rala pro lado de lá, riqueza Ele é o dono do ouro e da prata, em várias casas a pobreza Mas nunca falta a certeza, que o meu Deus lá de cima nunca falha Rala pro lado de lá, riqueza Ele é o dono do ouro e da prata, em várias casas a pobreza Mas nunca falta a certeza, que o meu Deus lá de cima nunca falha É Oh pai, repreendo toda essa miséria, tira de nós tudo o que ofusca Estamos em guerra, então ore, dobre o seu joelho e vai pra luta Que o Senhor Jesus nos acompanhe, ontem com os meus pés descalço E aí, não me lembrei, chorei ao ver criança até passando sede E essa minha velha não fazia nada